Olá, neste vídeo vamos resolver oito equações de segundo grau. Trata-se de um vídeo mais simples, mas que eu vou abordar todos os cenários teóricos e também a parte operacional, de modo que essa parte da matemática não seja mais um problema na sua vida. No caso, vamos lidar então com a resolução de equações de segundo grau nos reais e você vai levar em consideração a forma geral AX2 mais BX mais C igual a zero, em que A, B e C são reais e A é diferente de zero. E a primeira pergunta que vem é o que é resolver uma equação de segundo grau? Em termos mais técnicos, sem tanto formalismo matemático, é você encontrar os valores de X que zeram o lado esquerdo da equação. Então perceba que do lado direito dessa equação eu vou ter o número zero e a princípio os parâmetros A, D e C são parâmetros dados. Geralmente o enunciado vai fornecê-los para você. Contudo, o X consiste justamente na incógnita em que você quer descobrir o valor para que esse lado esquerdo aqui seja igual ao lado direito, no caso zero. E daí você tem três cenários, você pode ter um conjunto de solução que vai ter raízes distintas, um conjunto de solução que só vai ter uma raiz, na verdade você vai ter duas, só que elas acabam sendo iguais, e portanto você só sinaliza no conjunto de solução uma delas, e pensando nos reais você também tem a possibilidade do conjunto ser vazio, ou seja, não apresentar soluções. Então vamos prosseguir com o entendimento geométrico de cada um desses cenários. Essa parábola em roxo, ela descreve justamente a função f de X que vai ser dada então por aquela expressão quadrática, AX2 mais BX mais C. E como vocês podem ver, essa parábola acaba tocando o eixo X duas vezes, e onde ela encosta no eixo X é que se localizam as raízes X1 e X2. Então quando você tem um cenário de duas raízes distintas, você pode ter a parábola tocando com concavidade para cima, mas isso não vem muito ao caso, dois pontos ali do eixo X. E ela também poderia ter um cenário como esse aqui, mas de todo modo você vai ter então dois pontos tocando no eixo X para o cenário em que seu conjunto de solução é munido de duas soluções distintas. Para o segundo cenário, você vai ter a seguinte representação, perceba que a parábola só tangencia o eixo X num único ponto, e daí dá pra você entender o motivo pelo qual o conjunto de solução só tem uma raiz, que é justamente o ponto em que a parábola toca o eixo X. Como nesse caso é só um único ponto de encontro entre a parábola e o eixo X, o seu conjunto de solução acaba sendo unitário. E por fim, o cenário em que você não tem solução, seu conjunto é vazio, é traduzido por essa figura em que a parábola está acima do eixo X e portanto eles não se tocam, de modo que não há a abscissa correspondente ao ponto de encontro. Então só para revisar brevemente, você vai ter o primeiro cenário em que você tem dois pontos em que a parábola toca o eixo X, portanto você tem X1, X2. O segundo cenário se refere ao tangenciamento da parábola com o eixo X e portanto você tem um único ponto de tangência e respectivamente um único ponto de abscissa X1, portanto seu conjunto é unitário. E o terceiro cenário se refere à condição da parábola não tocar o eixo X. E é claro, ela poderia ter concavidade negativa para todos os outros casos além desse aqui. Agora que você já sabe o que é de fato resolver uma equação, ou seja, é determinar quantos pontos de encontro a parábola vai ter com o eixo X, de modo que você vai determinar então os valores de X associados a cada um dos pontos de encontro. Agora nós podemos ir para o operacional da coisa, quer dizer, como que eu encontro esses pontos, se é que eles existem? De forma mecânica, sem que eu tenha que pensar muito. E a resposta imediata é a fórmula resolutiva para equações de segundo grau, ou seja, a fórmula de Bhaskara, comumente aqui conhecida no Brasil, em que você vai, a partir dos coeficientes A, B e C, determinar possíveis valores de X. Perceba que esse sinal de mais ou menos vai definir, dependendo do Δ, que é a expressão que fica dentro da raiz quadrada, um daqueles cenários anteriores. Então quer dizer, se o Δ for igual a zero, você vai cair em qual cenário? Você vai cair no cenário 2. Se o Δ for menor que zero, você vai cair no cenário 3. E por outro lado, se o Δ for diferente de zero, você vai cair no cenário 1, porque você vai ter o sinal de mais ou menos acompanhado ali de uma raiz quadrada válida. Então, trata-se de uma fórmula tranquilinha de decorar. À primeira vista, pode ser que você tenha de alocar muito esforço para decorá-la, mas eu espero que, conforme a resolução dos exercícios que eu vou apresentar, ela fique mais fácil de decorar. Mas perceba, você vai simplesmente se utilizar dos coeficientes que já constam no problema. Então o exercício fornece a você os coeficientes A, B e C. Basta você, portanto, interpretá-los e saber utilizá-los aqui na fórmula de Bhaskara. Então vejamos como nós podemos aplicar aquela fórmula. Então, nós podemos desenvolver o lado esquerdo dessa equação para o primeiro exemplo. Pela distributiva, então você vai precisar fazer x vezes x, somar com x vezes 3. Então você vai ter x² mais 3x. E daí você vai fazer a distributiva do 1 com x e do 1 com 3. Então você vai ter mais x mais 3. E você fica, então, com x² mais 4x mais 3. E tudo isso era igual ao 24. Certo, agora eu consigo subtrair da equação 24 unidades de ambos os lados. Então você vai ter mais 3 menos 24. Isso vai dar zero. E eu posso simplificar 3 com menos 24 para menos 21. De modo, então, que a minha equação de segundo grau a ser resolvida é x² mais 4x menos 21. Bom, e aí vem o momento em que você identifica cada um dos coeficientes. Então, lembrando, você vai na ordem decrescente dos expoentes relacionados à variável x. Então, o a fica sempre com x². O b fica com a primeira potência de x. E o c fica com a potência zero de x. x elevado a zero vai dar 1. Certo, agora que você já identificou os coeficientes, basta fazer a substituição correspondente na fórmula. Então você vai ter que x é... Bom, menos b. O b é 4, então você vai ficar com menos 4. Mais ou menos b², que é menos 4², vai dar 16. Menos 4ac, o a vale 1, então você vai ter 4 vezes 1. O c vale menos 21. Tudo isso sobre a raiz quadrada, que está sendo dividido por 2a, ou seja, 2 vezes 1. Bom, vamos lidar aqui com o radicando, né? Que é a expressão que está dentro do símbolo da raiz quadrada. Então, você vai ficar com 16 mais 84. Então, 16 mais 84, você sabe quanto que isso dá, né? Isso vai dar 100. Bom, e raiz quadrada de 100 é 10. Então, você vai ficar com menos 4, mais ou menos 10. Tudo isso dividido por 2 vezes 1, ou seja, 2. Então, você tem dois cenários, né? O x1 vai ser quando você toma o sinal de mais. Então, vai ficar menos 4 mais 10. Isso dá 6, dividido por 2 dá 3. E o x2 vai ser quando você toma o sinal de menos. E, portanto, você vai ter menos 4 menos 10, que dá menos 14. Dividido por 2, dá menos 7. Então, o seu conjunto de solução para esse primeiro problema seria... Perceba que nós caímos lá no primeiro caso, né? Em que temos dois pontos de encontro entre o eixo x e a parábola. Certo? Agora, vamos para o segundo problema. Você vai precisar do trinômio quadrado perfeito. Então, vamos lá, né? O quadrado do primeiro, ou seja, 3x ao quadrado, mais o quadrado do segundo, menos 1 ao quadrado, vai dar 1. Menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. Então, 3x vezes menos 1, vezes 2. Isso vai dar menos 6x. Tudo isso vai dar 4x. E daqui, você já consegue tirar a equação de segundo grau a ser resolvida, né? Então, vai ser 9x ao quadrado, menos 10x, mais 1. Tudo isso é igual a zero. Definida a sua equação de segundo grau, agora basta você identificar os coeficientes. O a é correspondente ao 9, o b é o menos 10 e o c é o 1. Então, aplicando a nossa fórmula, menos b vai dar menos menos 10. Então, você vai ter o 10, mais ou menos. b² vai dar 100, menos 4 vezes o a vale 9, o c vale 1. Tudo isso dividido por 2 vezes a. Só que o a, nesse caso, vale 9. Então, aqui embaixo, eu já consigo simplificar para 18, né? Que 2 vezes 9 vai dar 18. E, bom, 100 menos 4 vezes 9, vezes 1, vai dar 100 menos 36. Se você fizer a continha, isso dá 64. Então, você está extraindo a raiz de 64, que, nesse caso, vale 8. Então, você tem duas possibilidades novamente. Então, você teria o x1 para quando eu tomo o sinal de mais. Você vai ter 10 mais 8, que dá 18. Dividido por 18, vai dar 1. E o x2, por outro lado, vai ser quando você toma o sinal de menos. Então, você vai ter 10 menos 8, isso dá 2. 2 dividido por 18, você pode simplificar para 1 nono. E, bom, seu conjunto de solução, portanto, vai ser 1 nono e o 1. Então, perceba que, à medida que você vai trabalhando com a identificação dos coeficientes, a, b e c, é simplesmente colocar na fórmula e obter os possíveis resultados de x, né? E você não errar nenhuma das contas nesse processo. Bom, seguindo para o próximo problema, você vai ter que se utilizar novamente do trinômio quadrado perfeito. Já lidamos com esse trinômio no item anterior, então, você vai ter 9x² menos 6x mais 1. E, nesse caso, tudo isso é igual a 4. Eu posso subtrair da equação 4 unidades, então, eu fico com 1 menos 4, tudo isso igual a 0. E 1 menos 4, nós sabemos que isso dá menos 3. E você acaba encontrando a equação de segundo grau a ser resolvida. Novamente, você identifica os coeficientes, o a vale 9, o b vale menos 6 e o c vale menos 3. E daí, você joga na sua formulinha. Menos b vai dar menos menos 6, ou seja, 6, mais ou menos. Menos 6² vai dar 36, né? E aí, vem menos 4 vezes a, que é 9, vezes o menos 3, que é o c. Tudo isso dividido por 2 vezes 9. Bom, 2 vezes 9 vai dar 18, né? E lá dentro da raiz, você vai ter 36 mais 108. E isso vai acabar dando para você 144. E a raiz de 144, se você está atento à tabela do 12, é 12, né? E 12 vezes 12 vai dar 144. E aí, você tem essas duas possibilidades novamente. Então, você vai ter que o x₁ vai ser quando nós tomamos sinal de mais. Então, vai ser 6 mais 12, que resulta em 18. E 18 dividido por 18 vai dar 1. Por outro lado, temos o x₂, que é quando tomamos sinal de menos. E daí, você vai ter 6 menos 12, isso dá menos 6. E dividido por 18 vai dar menos 1 terço. E, portanto, seu conjunto de solução vai ser menos 1 terço e 1. Isso é o terceiro problema. E indo para o último problema, você vai ter, simplesmente, que subtrair da equação 13 unidades, né? Então, você vai ter x₂ mais 4x menos 13. Tudo isso igual a zero e já chegamos na equação de segundo grau. Daí, você identifica os coeficientes. Claro que, à medida que você vai pegando o jeito da coisa, essa etapa vai ser feita de forma mental. Você vai olhar para a equação de segundo grau e já identificar a, b e c. Mas é sempre nessa ordem. Ou seja, se você escrever de acordo com as potências decrescentes de x, você não precisa pensar muito. O a sempre vai ser o coeficiente associado ao x². O b, a potência primeira de x. E o c, o termo que não tem x. Nesse caso, o a pode causar um pouco de problema, né? Mas ele acaba sendo 1, porque 1 vezes x² vai dar x². Então, o a acaba sendo igual a 1. Novamente, né? Vamos aplicar a formulinha. Nesse caso, o menos b vai dar menos 4, uma vez que b é positivo. E aí, você vai ter b², que vai dar 16, né? Menos 4 vezes o a, vezes o c, que nesse caso é menos 13. Tudo isso dividido por 2 vezes a. Ou seja, 2 vezes 1, por sinal, é 2. Então, resolvendo o radicando, você vai ter 16 mais 4 vezes 13, né? Menos com menos vai dar mais. 4 vezes 13, você pode calcular aí mentalmente, vai dar 52. Bom, e somando 16 com 52, você vai obter a resposta de 68. Então, você ainda pode fatorar o 68, né? Você vai ter, então, raiz de 68. Posso dividir isso por 4, de modo, então, que eu vou obter 17. Então, 68 é o mesmo que 4 vezes 17. E, portanto, eu tenho 2 vezes raiz de 17. Bom, eu posso trocar, então, raiz de 68 por 2 raiz de 17. E, claramente, eu consigo fazer uma simplificação por 2, né? Basta dividir todos os termos do numerador por 2 e o termo do denominador por 2 também. Então, você vai ter menos 2, mais ou menos, raiz de 17 sobre 1. Como o nosso denominador é igual a 1, nós podemos ocultar essa fração. E ficamos, então, com menos 2, mais ou menos, raiz de 17. E não tem jeito, né? O nosso conjunto de solução, nesse caso, ele vai ser, então, menos 2, menos raiz de 17. E menos 2, mais raiz de 17. E, com isso, encontramos todos os conjuntos de soluções. Nessa bateria de exercícios, o delta sempre foi positivo. De modo, então, que sempre recaímos, no primeiro caso, aquele em que encontramos dois pontos de encontro entre a parábola e o eixo x. Digam aí nos comentários se vocês querem a continuação desses problemas de equação de segundo grau para eu resolver em detalhe e vocês não terem mais problemas com relação a esse assunto. Com isso, chegamos ao fim. Considere se inscrever caso tenha gostado. Compartilhe o vídeo e nos vemos numa próxima.